Olá a todos! Hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer um cabelinho preto, tá? Aqui eu já preenchi, né, com preto. E agora, nós vamos trabalhar com azul bebê. Só que como eu não tenho aqui o azul bebê, eu vou fazer com azul soft, que fica bem próximo, tá bom? Mas em casa aí vocês façam com azul bebê. Eu prefiro o azul no lugar do branco, muita gente faz usando o branco, mas o branco ele fica claro demais. O azul vocês vão ver que vai ficar mais discreto, tá? Então, aqui eu já comecei a fazer o cabelinho, ó, e lembrando de um outro detalhe importantíssimo. Quando usar o preto, não usem clareador, tá? Passem o preto no tecido sem usar o clareador. Agora, a gente vem com o azul, coloca apenas de um lado do pincel, olha, a tinta virada pra cima. E a gente vai desenhando aqui os fios de cabelo, ó. Ah, um detalhe importante também que eu gosto de fazer antes. É, antes de puxar os fios de cabelo, vamos jogar um pouquinho do azul aqui no meio. E esfumaçar. Deixa eu pegar um pincel maior aqui pra mim fazer esse esfumaçado. Que fica mais fácil. Depois, no final, vocês vão ver que vai dar uma luz, né, no cabelo e um movimento, tá? Então, é sempre importante fazerem isso. Então, a gente vem e joga o azul aqui. Ele dá um brilho no cabelo, sem deixar tão reluzente quanto a tinta branca, tá? O branco, eu acho que fica muito exagerado. E o azul, ele vai ficando mais discreto. Então, depois que a gente fez essa luz, aí a gente vem puxando aqui os cabelos. Os fios de cabelo. Aqui eu venho de baixo pra cima, ó. E assim, cada cabelinho vai seguir o jeito de puxar os fios, vai seguir aí o desenho. Né? Mas aí, você pode usar a ideia da cor e só fazer o desenho lá do cabelo de acordo com o seu risco, tá? De acordo com o bonequinho. Aqui, olha, eu venho daqui pra lá, tá vendo? A tinta só de um lado do pincel, pra não ficar muito exagerado. E eu vou fazendo os traços do fio de cabelo. Aqui, vocês viram que eu puxei nesse movimento aqui pra lá, né? Pra formar aí, ó. O desenho da cabecinha. É só ter muita paciência, calma. E ir puxando aí os fiozinhos do cabelo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui, ó, os fios que eu puxo de baixo, eles têm que ir encontrando lá com os de cima, tá vendo? O movimento tem que ser o mesmo pra eles não desencontrarem, tá? Então, não se esqueçam disso aí, desse detalhe. Aqui, a gente tenta formar aí aquele redimuinho, né, da cabecinha da criança. Pronto, feito isso, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o pincelzinho zerinho, vou vir com o preto pra fazer o acabamento. Tá? O pincel zerinho, eu vou puxar aqui, ó. O cabelo que veio pro rosto, né, do menino, lá, os fios de cabelo, pra poder fazer um acabamento bonitinho. No rostinho da criança, ó. Lá em cima também, a gente pode puxar uns fiozinhos assim, ó, pra ficar assim, mais natural. Porque aí fica uma coisa mais natural, né? Ó, a gente vem puxando, tá vendo? Ao redor da cabecinha, uns fios de cabelo. E isso também, assim, vai seguir o seu desenho, né, o seu risco. Dependendo do, né, do seu risco, você vai seguindo aí o formato do cabelinho, tá? Então, pra fazer um cabelinho preto, são só essas cores que eu uso, né? Eu achei que ficou, assim, bem legal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa ideia, dessa dica. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus!